Boa noite, 2003, quantas surpresas, o imprevisível marcou o ano em que assistimos a primeira grande guerra deste século. Mesmo longe das batalhas, foi difícil encontrar paz. Lutamos por trabalho, segurança, justiça. Quantas foram as nossas vitórias? Bagdá em chamas, o espetáculo da guerra apavora o planeta. Cientistas vencem a pneumonia asiática. Calor mata na Europa. Queimadas, desabamentos, beleza e desespero no mar, explosão e fogo no céu. Michael Jackson no banco dos réus e um final feliz para Schwarzenegger. Brigamos, discutimos, decidimos, reformas foram aprovadas. Sofremos nas filas do desemprego. O mundo descobriu um outro Brasil, poderoso na produção de grãos, brilhante nas competições internacionais. Nosso homem no Iraque deu a vida pela paz. E nosso presidente viajante convenceu árabes e americanos, europeus e africanos.